E aí galera, voltamos aí com mais uma gameplay do que? De Max Tecruzi of Brotherhood, é isso aí galera, vamos continuar aí nossa gameplay aí, segunda, segunda parte galera, já se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações tá bom galera, para serem sempre notificado do conteúdo do canal, tá, e vamos lá né, Smiley Tauron, vamos ver o que nos aguarda, ai que medo, ai que medo, ai que medo, ai que medo, bom, vamos ver aqui, vamos lá opa ué nossa morreu nossa cai de bunda Bom, eu vou ter que subir um pouquinho, aqui e conseguir bastante por aqui. Já sei. Eu vou ficar aqui para dar tempo. E lá, vamos nós. Vamos lá galera, vamos lá. Eita. Esmare. Ai, socorro! 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 Ai! Lero, lero! Ai! Lero, lero! Lero, lero! Ai, mais outro! Ai, socorro! Ai, socorro! Corro! Nossa, logo uma bomba! Errou! Tchau! Errou, trouxa! Tchau! Tchau! Pula, Max! Oi! Tô aqui! Não tô mais, tô ali! Tchau! Ai! Viado! Ele derrotou meu negocinho. Ai! Socorro! Ah, lero, lero! Olha, tem um sino ali. Eu vou pendurar no sino. Tchau! Ah, tem um Zé Polvinho aqui, ó! Olha o Zé Polvinho ali. Pera aí, Zé Polvinho! Vem cá! Vem cá que eu vou arrancar você, Zé Polvinho! Vai olhar pra mim não, jacaré! Ah, e agora? O Zé Polvinho! Descursar de mim! Vamo lá! Acho que eu que subi lá, ó! As três e já! Ah, moleque! Certinho! Haha! Iiii-há! Eita! Ah! 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 Não acredito! Ele me pegou! Agora tá meio acumusquei! Ah! Já sei o que eu vou fazer! Vamo lá! Tchau, trouxa! Vem pra cá Zepovin, ô Zepovin, despoja de mim E já, uou, e já, balança caixão Uhul, escorregou, abaixa o creão, ixi, já tem aquele fedidinho ali Mano Vai pra lá, ali dentro deve ter alguma coisa E eu vou lá porque eu sou doido Olha Mais uma peça, ah moleque Será que eu vou conseguir achar todas as peças? Eu não sei hein gente, tomara que eu ache Tomara que eu ache, torcem aí pra me achar, tá bom? Vai acontecer alguma coisa Ah isso aqui, ah isso aqui, ixi, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando na aldeia, tô chegando na aldeia A muralha da floresta Olha, tem um ali O Zepovin ali Ai meu Deus Pensei que eu ia morrer Hum Eu tenho que pegar o Zepovinho Eu tenho que pegar o Zepovinho Mas primeiro eu tenho que puxar isso aqui pra cá pra me pegar o Zepovinho Puxar mais um pouquinho Agora sim Ih Não vai dar não Ah, agora vai dar Ô Zepovinho Desforçar de mim Sai daqui Zepovinho Não mais Isso aí Vamo lá galera, já deixa aquele like lá, tá bom galera? Não vai se esquecer disso Deixa o like aí no vídeo Tá? Se inscreve no canal Ajuda aí Ajuda aí, tá? Bom, eu tenho que virar ele meio que em pé Aê Rapaio pra me subir Isso aí Vira aqui Puxa um pouquinho aqui Pisa E agora É show de bola Vã Ah O cara aqui é inteligente né galera Isso aí Só Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí galera Sério que não tem nada ali Pera aí Pera aí Aff, eu não acredito mano Pera aí Não vai? Se mata Pera aí 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 Ah, quase Pera aí Sério que não deu? Vou ter que Paramba Não, não é difícil, mas também não é, pronto, aqui já é, ele vai aqui, pá, pressa um pouquinho, só para subir lá em cima, não, não vai dar, tem que, ali, agora dá, pronto, achei, balança caixão, balança você, dá um tapa na bunda, vai esconder, é isso aí, chegamos na muralha, chegamos, chegamos na muralha, medo ter um negócio exquisito aqui, a floresta está meio escuro, oi mano, vem casa povinho, desforçar demais, aí, vem, 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 vem. Olha, ela está. Ah, vamos lá. Ai mamãe, ai mamãe, tá aparecendo aqui com... Ai, socorro, socorro. Cheguei, vamos lá, vamos lá, o que vai acontecer aqui agora, ah tá, pensei que ia acontecer alguma coisa, vamos lá, vamos lá, galera, eita, tá caindo com o guy, meu desto, deu certinho, amassou alguém ali, fez barilho de pfff, eita lasqueira, nossa, ai, nossa, não acertou, haha, vai para lá, cara, eita lasqueira, nossa tomei uma. Mano Corre Max Corre Max Corre Max Nossa Eu tenho que voltar Ai Nossa, quem fez essas armadilhas Ai 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 meu Deus Eu vou destruir uns repovinhos Pera ai Ali você, safadão Vem aqui Isso é povinho Isso é povinho Morre cedo Eita lasqueira Vai Presta atenção Pra não morrer Pra não fazer feio na gameplay Isso ai Vamos lá Isso ai galera Galera Quem puder Deixa aquele like Se inscreve no canal Nossa Ative o sininho das notificações Eu tomei um pau Eu tomei um pau Tomei um pau Um pau mesmo Literalmente Tomei um pau Tomei uma paulada Ai Ai Socorro 1,2,3 e já Ah não Vem pra cá seu cagado Vem pra cá homem bomba Vem Vem pra cá Vai Vai lá Ai fedor Uau Uau Pula O que que aconteceu Não Não acredito que é um bicho Ei 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 O negócio foi embora Ei volta aqui Ei volta aqui Volta aqui Volta aqui Com medo Ih Uau Ah Agora tem a opção de pular pra baixo E vai de novo E vai de novo Ah Eu quero ir lá moça Tem um negócio aqui Ai Tá brilhando Ei Ei Cuidado Olha o Zepovinho ali Vou pegar aquele Zepovinho Olha lá a caneta verde Ih 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 Aí Ah Eu quero pegar o Zepovinho Como que eu vou pegar ele? Acho que eu vou ter que subir aqui de novo Vão 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 Eu acho que é isso mesmo Vai arranca Vão 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 Eu não posso pegar e fazer um negocinho não? Não. Não. Tá bom, então vamos. Pegar aquele negocinho verde. É, não foi dessa vez. É, não foi. É, não foi. Ah, estou quase chegando. É até burrito. Mano, o cara vai cair bem na tua cabeça. Isso. Falei. Ele vai cair bem na tua cabeça. Ele vai cair bem na tua cabeça. Ele vai cair bem em cima. Ah, vai, ah, vai. Hum, certo. É isso mesmo. Vamos lá. Eu errei. Vou ter que destruir este galho. Vamos fazer assim. Ah. Meu Deus.. ele morreu. O quê que seu assim? É. Agora vai Agora, o que que eu faço? Eu pego Faço assim Pra baixo Vem cá, Zepovi Vem aqui Safadão Agora, eu vou ter que fazer o seguinte Não vai dar ainda Adeus Chupa Chupa, Corinthians Vambora Agora, será que dá pra passar por outro lado? Puxa Ah, é pra mim ali Nossa, sai daí Vai, empurra isso aí Prestem atenção O negócio lá embaixo O negócio lá embaixo Eu quero Vai, empurra isso aí Você quer, tá com fome? Ah, trouxa Ah, trouxa Ah, trouxa Ah, é pra mim ali Ah, é o negócio Ah, é o negócio Ave Maria, tá inquieto esse negócio, vamos lá até subir lá em cima e sai de baixo, não sai de baixo, aí pega e faz outro, faz outro chococó Mas não vai dar simples, não dá simples, ali, com moscão Vai, 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 vai Vai dar certo, ei, ei, fica aqui Pronto, agora sim Aí a gente pega, faz um aqui, a gente só fica em cima e quebra um pau Ah, peguei, é isso aí, faz um bom trabalho É isso aí galera, conseguimos Tá faltando luz aqui Eita Vamos lá Será que tá, pra pegar esse cara Olha que merda Olha que merda Eu acho que depois dá pra matar esses negócios, não é possível Vai, vai, bicho E lá vamos nós Lá vamos nós E lá vamos nós Ei Vai devagar E vem até a mim Olha só Olha só Tem um Zé Polvinho ali Vou pegar ele Ô Zé Polvinho Deve esparzar de mim Vem cá Zé Polvinho Sai Sai Isso aí E saímos da Cúpula Aí Agora sim Agora dá pra nós subir ali em cima Vamos cortar Eita Lousqueira Tô me tirando Acho que não deu muito certo não Nossa Cortei demais Tá Vai Aqui 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 Ei, 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 vai pra lá Nossa senhora Esses bagulhos não tem medo Tem raiva de mim, não é possível Vamos lá Bem pra cá Bem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vai vai agora vai de cima vai 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 Ah, tá O moço não está dando certo. Agora. Fala que não dá certo. Sai dai de baixo Max. Ah Max, você tinha que isolar o negócio. Tinha que isolar o barraco. Não. O certo é fazer assim. E rezar assim. Eu vou fazer assim. E assim. Aí dá. Sobe, sobe, sobe. Pronto. Está correntinha. Isso aqui. Bom, vou ficar por aqui galera. E no próximo episódio eu tenho que passar aqui. Alô difícil. Alô difícil. Tchau. Tchau.